Você não acha que tem sérios problemas? Bem, ninguém é perfeito. Mas eu não estou dizendo que você precisa ser perfeito. Sou algo diferente de quem eu sou. O que você é foi o que te colocou aqui. Quem você vê, nunca eu ser quem você é. Não deixe ninguém te dizer o contrário.